...de terapia de vidas passadas pelos espiritualistas. Um tratamento que está conquistando milhares de pacientes em todo o mundo e aqui no Brasil também. Médicos e psicólogos que trabalham com a terapia de vidas passadas afirmam, ela é uma técnica capaz de ajudar na cura de problemas físicos e psicológicos. Regredir, entrar no túnel do tempo. A terapia da regressão está cada vez mais sendo usada por psicólogos e psicoterapeutas de todo o mundo. Sem perder a consciência, o paciente mergulha no passado. Ele pode voltar 10, 20, 30 anos. Ele se vê jovem, criança, retorna ao útero materno, ao instante da fecundação. E pode ir mais longe. Durante as sessões, os pacientes regredem 100, 200, 500, mil anos. A terapia de regressão a vidas passadas não é nova. Tem pelo menos meio século. Mas o grande divulgador da TVP é o norte-americano Morris Netherton. Há 20 anos, ele escreveu o primeiro livro sobre o assunto. É esse aqui. Vidas passadas em terapia. Os terapeutas acreditam que nessa volta ao passado, os pacientes vão encontrar explicações para os problemas que estão sofrendo hoje. Problemas psicológicos ou até mesmo físicos que a medicina não conseguiu resolver. Cacilda Gracie, uma dona de casa de Campinas, conviveu durante muitos anos com uma hipertensão arterial considerada grave pelos médicos. Mas nenhum especialista conseguiu identificar as causas do problema. Sem desistir de continuar consultando os médicos, Cacilda resolveu tentar também a terapia da regressão. Logo no primeiro encontro com o terapeuta, depois de alguns minutos de relaxamento, ela começou a ouvir vozes. Muitas vozes. De repente, se viu no mercado público. Tentou descobrir que lugar era aquele, que cidade, que país. Eu vivenciei um momento de muita opressão social. Eu era uma pessoa muito pobre, faminta, perseguida por populares, por roubar comida. Eu era uma jovem, em torno dos 22, 23 anos. E quando eu roubei, aí foi a agressão de correr atrás e tentar me espancar. Só que, no momento que eu vi, eu não estava sendo espancada. Eu era acusada com dedos em riste, com cuspidas, palavras, assim, de acusação, ladra, sem vergonha, coisas assim. Uma vez eu vi uma reportagem sobre aquele beco de alfama em Portugal. É aquele tipo de arquitetura, mais ou menos. E a sua hipertensão? Minha pressão hoje tem níveis normais. Acredito, tá? Que em determinadas situações de estresse, ela deva subir também, como todo mundo. Mas níveis normais, como exames clínicos, todos níveis normais, 13 por 8, 13 por 9. A terapia da vida passada ajudou o professor de história, Carlos Martins, a se livrar de um problema psicológico. Desde outubro do ano passado, Carlos não conseguia falar direito. Cada vez que entrava na sala de aula, ele sentia a voz presa na garganta. Procurou um psiquiatra e foi aconselhado a fazer a terapia de regressão. No terceiro encontro, o professor paulista, seguindo a orientação do terapeuta, foi recuando no tempo. Até que se viu na França, na França de Luís XIV, mais ou menos 300 anos atrás. Ele era um padre que fazia oposição ao rei. Eu escrevia e fazia discurso contra o rei. Eu fui preso por isso. Me trancaram numa masmorra. Eu me lembro que a masmorra era muito fria. Tinha a sensação de um lugar muito frio e úmido, né? E, periodicamente, iam pessoas que me chutavam muito na altura do peito. Sempre era muito pontapé na altura do peito. Mas o que me marcou mais foi na hora que eles me tiraram a roupa, né? Eles me tiraram a batina. E eu fiquei muito preocupado de estar nu e sem o meu anel, né? Provavelmente o anel religioso. E o crucifixo me levaram a um lugar, um pátio e me degolaram com um machado. Era um toco, né? Me degolaram ali. É uma coisa muito esquisita. Você sente morrer e você... Aquela coisa muito tensa, né? Essa morte é muito rápida por causa da... Estão te... Praticamente cortando a cabeça naquele momento. E aí você sente uma leveza e vê... Eu me lembro que eu via o corpo. Era uma coisa assim meio de alívio. É... E ódio, né? E o resultado? Olha, eu não sei, mas eu sei que eu liberei tanta emoção nessa... Nessa... Nessa regressão... Que... Eu melhorei bem depois disso. Quase que... Sarei, né? A partir dessa regressão. O que acontece dentro do consultório? O que faz o paciente sentir emoções e reviver momentos que não pertencem a essa vida? Para os terapeutas espiritualistas, essa é a maior evidência até hoje de que realmente existe a reencarnação. A médica psiquiatra Maria Theodora Guimarães, que trabalha há oito anos com regressão a vidas passadas, aceita a teoria da reencarnação. E garante, a terapia tem dado bons resultados. Eu nunca tive um cliente que tenha saído daqui e tenha ido procurar outro terapeuta. Percebe? Para complementar a terapia, como acontece e ao contrário. Resolveu o problema? Resolveu. Nós não falamos em ajudar o cliente, em manter esse cliente longamente conosco, dando suporte. A gente fala em curar o cliente, realmente. Em resolver o problema definitivamente. O médico e psicoterapeuta Lívio Túlio Pinchelli, 41 anos de trabalho, era materialista. Não acreditava em nada, a não ser na ciência. Ele achava que a regressão a outras vidas não passava de pura fantasia dos pacientes. Hoje, ele é presidente da Associação Brasileira de Terapia de Vida Passada. O professor Lívio se tornou espiritualista, mas ainda não encontrou explicação científica para a regressão. Eu suponho que a reencarnação explique melhor do que qualquer outra teoria a existência desse fenômeno. Doutor, o senhor não se angustia de não saber exatamente por que isso acontece, de não conseguir afirmar categoricamente? As pessoas voltam a outras vidas por isso ou por isso? Não. Como terapeuta, eu acho que minha função é ajudar o cliente a se resolver. E se uma teoria não servir, mas a prática deu resultado, ainda bem. A prática é muito mais importante do que a minha teoria. Minha função é tratar do cliente e não saber se esta ou aquela é a explicação. A terapia de regressão a vidas passadas começou a ser usada no Brasil há pelo menos 10 anos. Hoje, existem em torno de 500 psicólogos e psicoterapeutas brasileiros trabalhando com a TVP. 90% desses profissionais acreditam na teoria da reencarnação. E muitos deles passaram a trabalhar com a terapia de vida passada depois que precisaram dela para resolver problemas pessoais. É o caso da psicóloga Leila da Rocha Abreu. Ela tem 12 anos de profissão e sofria de fortes dores de cabeça desde a época da faculdade. A sensação que eu tinha muito forte é que tinha alguma coisa apertando a minha cabeça. Era essa, se eu tivesse que dar forma para o jeito que seria ter minha dor de cabeça, era como se fosse um estrangulamento aqui no crânio. Leila tentou todos os tratamentos e só descobriu a causa da sua dor de cabeça na terapia de regressão. Durante as sessões com o terapeuta, Leila voltou ao Brasil do século passado, um pouco antes da abolição da escravatura. E nessa volta, ela se viu jovem. Era filha de um senhor de engenho, mas lutava ao lado dos escravos. Em uma regressão não aparecem detalhes, aparecem as coisas significativas, importantes. E quando todo mundo foge, eu também estou no meio dessa fuga, só que uma parte é capturada e numa dessas eu também sou capturada. Só que eu fui a que planejou, eu ajudei a planejar aquela fuga. Então, eu tenho que ser amarrada na minha cabeça. Aí que é colocado na minha cabeça um tipo de um grilhão, né? Que ele é apertado, amarrado, ele é virado por um dos escapatazes que tomava conta. Então, aquilo assim, dia a dia sendo apertado, sendo amassado aquele grilhão. Até que vai chegando o momento em que realmente, a nível, vai sendo espacelado, né? E vai entrando, vai entrando, porque não tem mais espaço, ele vai comer. E essa é a sensação da dor de cabeça forte que eu tenho. E eu morro aí. O que aconteceu com a sua dor de cabeça? Ela praticamente sumiu. Cientistas de todo o mundo ainda pesquisam a terapia da regressão. No Instituto do Desenvolvimento da Personalidade, nos Estados Unidos, os estudos sobre a memória de vidas passadas já duram 20 anos. O doutor Jim Windsor, diretor do Instituto, é um dos pioneiros na utilização da técnica para diagnóstico e cura de doenças através da regressão. Aqui, ele ajuda uma paciente a superar um trauma, a morte do marido por suicídio. A enfermeira Virginia Spears volta 2 mil anos atrás e no mercado romano reencontra o marido. Essa memória de uma outra vida que ela viveu antes é um grande conforto para Virginia, porque ela descobre que ela e o marido estiveram juntos também 2 mil anos atrás, no tempo de Cristo. Virginia acredita que o casal vem se reencontrando através dos tempos e vai se reencontrar ainda. No Instituto do Desenvolvimento da Personalidade, poucos acreditam na teoria da reencarnação. Aliás, a maioria dos pesquisadores no mundo inteiro ainda está procurando uma explicação científica para o que acontece com o paciente durante uma terapia de regressão. Por que é que a pessoa vai regredindo sempre, sem limite, e chega ao ponto de falar outras línguas? Dizer que está em outra época, em outros lugares, e assumir uma, duas, três personalidades? A teoria mais aceita é a da memória genética ou memória cromossômica. Seria assim, todos nós trazemos dentro das células do nosso corpo partículas que herdamos dos nossos pais, nossos avós, bisavós, tataravós, enfim, cromossomos de nossos antepassados próximos e até muito distantes. Na verdade, nossos antepassados estão vivos dentro de nós. Então, quando herdamos os cromossomos, nós estaríamos herdando também as lembranças dos fatos vividos pelos nossos antepassados. Em resumo, nós trazemos dentro de nosso corpo lembranças de fatos, de acontecimentos vividos, não por nós, mas por antepassados nossos. E de vez em quando, essas lembranças que não são nossas, ressurgem, são desarquivadas. Isso é o que aconteceria com as pessoas submetidas à terapia da regressão. Em São Paulo, a professora de arte da USP, Antonieta Tordino, está fazendo as malas para uma viagem à Itália. Ela vai a Roma, encontrar os lugares que viu durante as sessões de terapia de vidas passadas. Ela fez o tratamento de regressão por causa de uma dor de cabeça. Foram 30 anos de sofrimento. Na sétima sessão, Dona Antonieta descobriu por que a dor de cabeça era tão forte. Tudo aconteceu na Roma Antiga. Ela era uma cristã que foi jogada numa arena. De repente, eu me senti num lugar estranho. Um lugar estranho que eu não queria entrar. Era uma porta muito estreita e um lugar escuro. Eu estava num corredor com uma porta, até hoje eu vejo, uma porta oval, pesada. E eles me empurraram. Quando me empurraram, eu me vi assim numa arena. Gente, eu vi coisa vermelha, assim, sangue, mas olha, eu estava apavorada de entrar. Mas eu fui empurrada e aqui bateram com toda a força na minha cabeça. Assim, uma coisa peluda. Gente, eu voltei e nunca mais sutil de cabeça. Esta jovem, a jornalista Liliane Horádio, sofria de uma fobia grave. Ela tinha medo de hospital, sangue, ferimentos. O medo era tanto que uma vez Liliane não conseguiu entrar na maternidade para visitar o filho de uma amiga que tinha acabado de nascer. Liliane tentou vários tipos de tratamento para se livrar do medo, sem nenhum resultado. Um dia ela aceitou o desafio de fazer uma terapia de vida passada. Entrar no túnel do tempo até encontrar a origem do trauma. Eu vejo tudo branco, 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 como se eu despencasse num túnel infinito branco. E de repente surge a imagem de uma mulher em volta nos panos vermelhos, né? E onde dá para ver só os olhos, assim, bem amendoados, né? Bem castanho, assim, bem escuro, amendoados. E ela está num campo de trigo. E aí o terapeuta me pergunta onde que eu estou. Eu digo que eu estou na Índia. De repente eu vejo um menino. O que esse menino tem a ver com a sua vida, né? Eu paro, assim, de repente vem como se fosse uma nuvem, assim, eu falo fogo. É o fogo que ele tem que ver com a minha vida, né? É o fogo. Sai, sai, corre, sai daí, porque é o fogo, é o fogo. Sai correndo. Corre, corre, ele vira as costas. Quando ele vira as costas, uma chama de fogo atinge aqui na região da nuca, né? Outra vez o pescoço, né? Na história, né? E isso é muito forte. Eu vejo ele sendo atingido. Eu choro convulsivamente. Gemo convulsivamente. Como se eu tivesse... Essa cena é viva pra mim. É viva. Ele está morrendo. Eu vejo ele queimado. E sinto a minha impotência. Completa impotência. Eu não posso fazer nada. E eu sou a mãe dele. Eu vejo ele morrendo queimado e grito e sinto que ao mesmo tempo o fogo está chegando perto de mim também. E sinto a temperatura, sinto as vozes, sinto toda essa coisa. É uma convulsão mesmo, né? Como é que você saiu? Como é que você é hoje, depois dessa terapia? Olha... Quanto à fobia, eu acho que eu consigo tratar esse problema com muito mais naturalidade. Na primeira semana depois da regressão, eu tive circunstâncias em que eu tive que topar com uma amiga muito doente, com uma criança que se machucou e cortou, se cortou, enfim. E tratei isso de uma forma mais natural. A médica Maria Júlia Prieto Pérez, presidente do Instituto Nacional de Terapia de Vivências Passadas, alerta. A terapia de regressão não pode ser feita por qualquer pessoa. Ela é proibida para mulheres grávidas, para cardíacos e pacientes com crises de hipertensão. Ela faz também uma advertência. É preciso tomar muito cuidado na hora de escolher o terapeuta. Só médicos e psicólogos credenciados podem trabalhar com a regressão. Um profissional inexperiente pode agravar ou provocar problemas sérios ao paciente. Existem pessoas que vêm aqui para saber se foram rainha da Inglaterra ou farol da Egito. Esse tipo de trabalho nós não fazemos. Nós só trabalhamos com fins terapeutas para a tentativa de solução de um problema quando há indicação de ser aplicada essa técnica. Essa terapia não é uma panaceia, não é uma técnica miraculosa que vem a resolver a todos os problemas de todas as pessoas. Porque o paciente não vai para o passado. Ele traz as lembranças do passado para o presente. E em cima dessas lembranças traumáticas é que é feito o trabalho. E esse trabalho é feito pelo próprio paciente com ele mesmo. Então é mais importante o trabalho do paciente com ele mesmo do que o trabalho do próprio terapeuta. O terapeuta age como um catalisador e como um facilitador. Mas é o cliente que vai trabalhar com ele mesmo num processo de autorresolução de conflitos ou de autocura. E é muito gratificante isso, tanto para o cliente como para o terapeuta. Porque nós vemos a vitória do enfermo sobre a sua própria enfermidade. E é muito gratificante isso, tanto para o cliente como para o cliente como para o cliente como para o cliente.